Boa tarde Tudo bem com o senhor? Tudo bem O senhor vai pra onde com essas madeiras? Estão indo aqui pra casa, aqui da vila do cemitério O senhor tá levando isso aí pra casa? É, fazer cerca E o senhor vem de onde você tá cansado desse jeito? Vem daí do condomínio aí, da encerraria aí de trás Aí o senhor tá levando essa madeira Pra fazer cerca na sua casa? O senhor mora aqui próximo ou ainda falta muito tempo pra chegar? Não, eu moro bem aí atrás, logo do cemitério eu vim aqui A vila é bem atrás aí E o senhor trabalha de que? Olha, por enquanto eu não tô trabalhando Primeiro eu trabalho só pra fazer essa cerca lá E depois quem sabe arrumar um emprego por aí O senhor tem quantos anos? Tenho 41 E trabalha de que quando tem emprego? Olha, na encerraria eu sou circuleiro O senhor trabalha em encerraria? É, encerraria Eu tô quando não dá pra empregar, né? Quando tem vaga, quando não tem Porque é muita gente aqui em cima do jogo desempregada Aí quando falta um já tem 10, 15 já pra entrar E assim, o cara arruma uma vaga mesmo Qual o nome do senhor? Erivan 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 Aí de momento o senhor tá desempregado? De momento eu estou desempregado Tá levando essa cerca aqui pra encercar a sua casa? É, aí não tem dinheiro pra pagar o frete Ele carrega eu mesmo Rapaz Pessoal, olha só O Erivan que a gente encontrou aqui Ele tá simplesmente carregando as madeiras Quantos quilômetros você já percorreu? É longe, né? É uma vaga de uns 3 quilômetros Acho que é pra ir pra trás aí Aí o senhor vai levar Aí acabou por hoje? Ainda não, ainda vou buscar mais um ainda Ainda vai buscar mais Não tem dinheiro pra pagar o frete Aí o senhor mesmo carrega E esse carrinho é do senhor? É, esse carrinho é da minha tia O senhor mora com quem? Eu sou eu com a minha tia e meu tio Ah, e eles são de idade já? Já são de idade, já são velhinhos já O senhor não teve filho? Tenho filho, mas já estão tudo rapazão já Já estão tudo grandes Já estão dando seu nariz já Certo E aqui a questão do senhor estar sem trabalho O senhor tem passado por dificuldades? É, às vezes a gente passa, né? Às vezes peço um biquíni pra gente fazer Eu vou lá e faço Compro alimento pra gente lá de casa Quais os tipos de dificuldades que o senhor tem enfrentado? Olha, às vezes falta o alimento, né? Às vezes a minha tia falta a merenda da minha tia Aí eu faço me virar, né? De todo jeito, né? Sempre trabalhando E quando faltam as coisas dentro de casa? Como é que o senhor se sente? É, a gente se sente triste, né? Porque não tem, né? A gente não pode fazer nada Roubar a gente não vai, né? A gente não pode estar roubando ninguém Tem que ser honesto, né? Menos um pouco ou muito, mas... O senhor sempre aprendeu a trabalhar Sempre aprendeu a trabalhar O senhor acha o trabalho muito importante? Olha, é pesado, mas é bom, né? Melhor do que estar mexendo com as coisas dos outros, né? E a atividade na serraria? Ela é pesada também? Ah, isso que é pesado mesmo O senhor entra que horas? Sai que horas? Como é que é? Sete horas, para onze e meia Pega uma hora, para cinco Cinco e meia E ganha quanto? Olha, vejo que eu me... Na minha profissão dá mil e oitocentos Dormi Dormi, né? Mas por enquanto, né? Não tá tendo vaga de serraria Que eu já andei por aí tudinho Qual a coisa mais importante da vida do senhor? Olha, a minha família, né, cara? E a minha saúde, né? A saúde da minha família Dessa vida Isso que é importante da gente Só acredita em Deus? Acredito sim O que que Deus representa para você? Representa tudo, né, cara? Deus é tudo na nossa vida Sem Ele a gente não somos nada Ele dá força, saúde e coragem para a gente trabalhar Todo dia eu agradeço a Ele pela saúde e a nossa vida que Ele nos dá É importante E sem Ele a gente somos nada Qual o dia mais difícil que o senhor já passou na sua vida? Olha, aí já não dá nem para lembrar mais, né, ok? Eu tenho várias, né? Não dá para lembrar nada Já passou por muita coisa? Ixi, muito Muita coisa A gente leva, né? É um jeito Eu tenho que agradecer a Deus, né? Hoje, então, o senhor está parado Não vai ganhar nenhum dinheiro Eu pensei que o senhor estava carregando isso aqui para alguém Mas é para cercar a casinha de vocês É para cercar a casa lá, é Aí eu vi você andando, né? Sozinho aí na estrada Carregando esse montão de peso Está até muito cansado Deixa eu mostrar aqui para o pessoal Gente, é muito peso Peso, é É de longe que eu venho Está acompanhando a imagem Guerreiro trabalhando aí Não está, a gente está fazendo isso aqui Porque está sem dinheiro para pagar uma frete Para pagar uma frete Para cercar a casinha Isso já é refogo da serraria Já é refogo, né? Refogo, é As madeiras mais baratas As madeiras mais baratinhas Quem vai fazer a cerca? É o senhor? Eu mesmo Não tem para fazer nem eu mesmo Aí o senhor vai fazer a cerca lá Para cercar a casinha do seu tio, da sua tia A casa que vocês moram Está certo? Olha, eu te achei um Um cara muito guerreiro Está certo? E a gente te parou hoje, na verdade Para abençoar a tua vida Está bom, obrigado Eu te agradeço muito Por ter parado e conversado com a gente Ter compartilhado, de certa forma Um pouquinho da sua história Está certo? Vê quanto é que tem aqui, por gentileza 250 250? Sim Pronto Então é isso, olha Vá com Deus, viu? Que obrigado Que Deus te abençoe Deus te abençoe Muita abençoe na saúde Que te dê muita Muita força Saúde Muita sabedoria Saúde Vem, minha tiazinha Vem, minha mãe Tem saúde É muita saúde, é? Muita saúde Graças a Deus E agradeço todo dia Pela saúde dela Que felicidade Então é isso Deus te abençoe E vamos seguindo a viagem Um abraço Obrigado Tchau, tchau 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 Tchau, tchau